Viemos reencontrar no Teatro da Ribeira Grande o Padre Jason, figura já conhecida junto da nossa comunidade. Não estivesse ele nos nossos estudos da FPTV em Toronto no passado mês de outubro, a quando da sua passagem e participação num congresso no lindo país que é o Canadá. Hoje é um dia muito especial para o Padre Jason. Lança o seu CD que estava em projeto a quando da sua estadia no Canadá. Boa noite Padre Jason, obrigada por ceder ao nosso convite. A música para si é uma forma de evangelização. Exatamente, eu tenho a música ligada ao meu ministério desde o início. Sou padre há nove anos e sempre usei a música como forma de comunicar, forma de passar a mensagem belíssima que é a mensagem do Evangelho. E a música desperta em nós um sentido, desperta os sentidos, as emoções e melhor do que as cujas emoções despertas poder comunicar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que é de salvação para todas as pessoas. Então sempre tive muita ligação, mesmo no seminário, aprendi a tocar um instrumento musical, a viola, para poder usar na evangelização. E foi sempre, entretanto, ordenei-me padre, comecei a fazer uns trabalhos neste sentido, mais profissionais. E agora, três anos atrás, comecei também a trabalhar para a elaboração do CD e agora está pronto. E é com muita alegria que hoje posso apresentar a todos os açorianos, todos os portugueses, todos os católicos do mundo inteiro, possam, de facto, saborear esta experiência, a minha experiência com Deus, traduzida em canções. O padre Jason nasceu no Canadá. Sim, sim, sou canadiano. Nasci na cidade de Montreal, na cidade muito bonita, a minha cidade. Todas as vezes que tenho de ir ao Canadá, vou visitar Montreal, porque é a minha cidade onde nasci, nasci em Montreal. Vivi, a minha casa, os meus pais viveram também na Laval. E regressamos, em 1985, regressamos para São Miguel, para Rápido Peixe, onde fiz depois a minha formação escolar, a minha formação catecética. Fiz a minha formação aqui em São Miguel. Depois, aos 12 anos de idade, decidi ir para o seminário, para o Seminário Colégio Santo Cristo, onde hoje é um hotel, em Ponta da Elgada. Depois de fazer esta formação, fiz a minha formação no Seminário de Angra, do Heroísmo, na terceira, e ordenei-me em 2005. Por isso, fui sempre, considero-me um imigrante, nunca estou numa terra só. Considero-me, de facto, de terra em terra, um missionário, um profeta que não tem terra, que vai sempre para aquilo que um do Senhor chama. Por isso, mas a minha origem, eu tenho família no Canadá, em Montreal. A família toda da minha mãe vive em Montreal. O meu avô materno, o meu avô Antônio Reis, esteve nas fundações das Filarmónicas. Ele, infelizmente, já partiu, já está na casa do pai. A minha avó ainda está viva, vive ainda também em Montreal. E é com muita alegria que tem sempre muita gente, muita família, mas também agora ganhei uma grande família em Tronte, quando fui da minha passagem pelo Congresso da Renovação Carismática, que foi uma grande alegria, foi mesmo o melhor que me aconteceu no ano passado, em 2003. Foi estar com aquele povo, ver como sou um povo alegre, um povo mais do que amigos, quase, e ainda hoje mandam-me mensagens, ainda hoje ligam-me. Foi mesmo um momento de graça muito forte na minha vida, mas também acredito que na vida das pessoas. Por isso o Canadá é sempre muito especial, não posso deixar. Esse sentimento de uma grande... São muito afáveis, a nossa comunidade é extremamente afável, e uma das coisas que mais me prende à nossa comunidade em Toronto é exatamente isso. Fazem-nos sentir bem-vindos e muito queridos. E eu penso que também sentiu isso a quando da sua última estadia lá. Muito, 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 senti que até as pessoas queriam falar comigo, queriam me abraçar, queriam... Até havia pessoas que não conseguiram falar comigo, mas pelo menos tocaram. E isso foi uma experiência muito positiva, uma experiência muito boa, porque eu senti-me, de facto, que eu fui entregar, mas recebi muito mais. Eu pensava que eu ia numa experiência só de dar, era um congresso, eu tinha que, de facto, tinha as minhas pregações, as minhas horas marcadas para poder falar, mas eu recebi muito carinho, recebi muita oração, recebi muito afeto, as pessoas com sorriso, depois muita gente ainda, que me diziam... Graças a Deus levei os meus pais comigo, os meus pais foram comigo, porque senão não conseguia conhecer e tanta gente, porque os meus pais aqui eram indicando quem era, porque muita família, muita gente que eu não conhecia. A nossa família é enorme. Então, é com... Nesses dias foram dias muito especiais. E são... Eu não considero que os nossos assurianos, e quando eu falo mesmo para eles, também são assurianos. Só pelo facto de estarem a viver noutro país, a sua maneira de viver, a sua maneira de estar, a nos familiar, são assurianos. Condiciona, ser ilha é o condiciona. E por falar nos seus pais, e sendo de uma família de empresários, como é que receberam a notícia, pai e mãe querem ir para o seminário? Os meus pais, inicialmente... O meu pai, o meu pai estava a contar comigo. Ele agora, eu já nem sequer penso nisso, nem sequer falo nisso, porque ele já viu que a minha vida é esta. Mas, não, ele estava... Eu sei que ele estava a contar comigo por causa da empresa. Era o filho mais velho, rapaz, e tinha quase a certeza que ele estava já a fazer a cama, para que eu depois pudesse continuar com o negócio dele. Só que ele também foi reparando que não tinha muito jeito para aquilo. O seu negócio é as almas, não é? Exatamente, ele também estava vendo que aquilo... Todas as vezes que eu colaborava com ele, nas férias, principalmente nas férias, e a escola não podia trabalhar muito, porque estava na escola, mas nas férias ele chamava-me e eu ia ajudar naquilo que ele me pedia. E ele via que não tinha muito jeito para aquilo. Mas pronto, ele estava à espera. Mas quando eu disse, o meu pai pensava que... Ele disse que sim. Até foi uma... Uma atitude que eu achei, assim, estranha. Mas quando... Ele pensava que eu 15 dias já voltava para casa, porque como escoteiro, como outras actividades, de um fim de semana, eu só saí com a juventude, só com as crianças do escoteiro, eu nem sequer conseguia passar um fim de semana fora. Os meus pais, se fossem me visitar, começavam a chorar, queriam voltar para casa. Então sempre fui muito de casa, nunca fui muito de sair. E então ele disse, Ah, podes ir, mas tenho sempre a certeza que 15 dias depois voltaria. A minha mãe já foi mais difícil. A minha mãe foi um processo já diferente. A minha mãe não queria. A minha mãe, além de ser uma cristã, dedicada, empenhada na igreja, não queria, por fato, ser muito novo. E aí foi mais difícil. Ela quando reparou que eu já estava, que gostava e que queria ficar, foi muito difícil a mudança de mentalidade dela. Foi, de fato, através de um sacerdote que ela foi falar e ela disse, tu rezas pelas focações, tu pedes pelos padres, e agora Deus pede o teu filho e tu não queres. Mas havia numa fase inicial, uma preocupação da sua mãe em que tivesse a roupa, a alimentação a horas, porque pensava que onde estivesse, poderia não te ser acautelado todos esses mimos que nós, como mães, temos em atenção, principalmente quando os nossos filhos saem do lar. A minha mãe é uma mãe muito galinha, mas ela agora está muito orgulhosa, ela olha para mim, ela já não sequer fala, e quando eu falo nisso ela não gosta. Quando eu digo que no início ela não queria que eu fosse padre, ela não gosta de nada quando eu falo nisso. Mas foi a verdade, e ela agora evidentemente tem um orgulho muito grande, e ela hoje também está muito alegre. Estive agora com ela, esse tempo antes de vir para o teatro, para descansar e estar com ela, e de facto ela está muito feliz, é uma mãe que está muito presente, e que está muito, e que se sente, agora que quer me acompanhar, de facto, se a outra hora não queria, agora quer mesmo acompanhar-me. Padre Jason, vai estar muito em breve a acompanhar uma peregrinação a Israel? Exatamente, e já sei que muitos dos meus irmãos aí do Toronto vão acompanhar-me através da peregrinação que o diácono Carlos Nogueira está a organizar, que vamos estar juntos, evidentemente que é com muita alegria que de facto faça esse desafio de podermos estar em Israel, na terra de Jesus, também lançando e divulgando o CD Cristo Reina, para aqueles que estiverem a oportunidade de estar presente em Israel. Há também um momento em que poderei apresentar estas canções, e estarmos em diálogo com Deus, no próprio lugar onde Jesus nasceu. E da Ribeira Grande, uma cidade linda, onde hoje é um dia de festa com o Padre Jason e toda a sua equipa de músicos, despedimos-nos com a promessa de voltar já na próxima semana com o Cantar às Estrelas, também aqui, na cidade da Ribeira Grande. Tenha um excelente fim de semana. O Coração quer-te louvar, sim, louvar-te, o Coração quer adorar, adorar-te. Cristo Reina, Cristo Reina, Cristo Reina, Cristo Reina, Cristo Reina com poder, Cristo Reina com poder, Cristo Reina com poder, Cristo Reina com poder...